Música As hemorróidas são veias dilatadas na região final do intestino, que geralmente inflamam causando dor e desconforto, principalmente ao evacuar e ao sentar. Música A maioria das hemorróidas geralmente desaparece com medidas caseiras como banhos de assento, no entanto, também podem ser necessários remédios analgésicos e anti-inflamatórios, como o ibuprofeno ou o naproxeno, por exemplo, para ajudar a aliviar a dor e inflamação. Música Desta forma, sete dicas caseiras para lidar com as hemorróidas e ajudar a aliviar os sintomas incluem 2.1. Beber 8 a 10 copos de água por dia e a manter o corpo bem hidratado é uma das formas mais simples de aliviar a dor causada pela hemorróida. Isso porque, quando está bem hidratado, o corpo tem maior capacidade para cicatrizar, e às vezes também não ficam muito duras, não causando irritação quando passam pelas hemorróidas. Música Para garantir uma hidratação adequada, deve-se beber pelo menos 1,5 litros de água por dia, ou o equivalente a 8 ou 10 copos diários, por exemplo. Música 2. Fazer uma dieta rica em EF e BRAS assim como a água, as fibras também são muito importantes para quem tem hemorróidas, pois ajudam a tornar as fezes mais moles, uma vez que são as fibras que conseguem segurar a água. Música Dessa forma, além de ajudarem a diminuir a dor durante uma crise de hemorróidas, as fibras, as fibras também ajudam a evitar o surgimento de novas hemorróidas, pois combatem a prisão de ventre. Música Alguns dos alimentos mais ricos em fibras incluem aveia, ameixa, urinhaça ou feijão, por exemplo. Música Confira uma lista mais completa de alimentos com fibras. 3. Fazer banhos de ASS e NTL Os banhos de assentos, são um tipo de tratamento natural muito utilizado para aliviar a dor, e o desconforto da hemorróida, pois aumentam a circulação sanguínea para o local, acelerando a cicatrização, e aliviando a irritação. Música Para fazer o banho de assento, deve-se colocar alguns centímetros de água morna, por volta dos trigésimos sétimos e, dentro de uma bacia, e, depois, sentar no seu interior, para que as hemorróidas fiquem completamente mergulhadas na água. Música Veja ainda que plantas pode adicionar ao banho de assento, para garantir uma recuperação mais rápida. Música 4. Evitar usar papel HGL e assento circunflexo NECO Embora, o papel higiênico seja uma forma muito prática e simples de limpar o bumbum depois de usar o banheiro, possui uma superfície muito irregular, é, por isso, pode causar irritação das hemorróidas, piorando a dor. Música Assim, o ideal é fazer a limpeza com lenços umedecidos, ou então, lavar a região do ânus na balinheira depois de defecar, evitando usar sabonete. Música 5. Aplicar compressas GLADAS O calor dos banhos de assento, é uma excelente forma de aliviar a dor, e promover a cicatrização. No entanto, caso exista um inchaço muito grande na região do ânus, o melhor é aplicar algumas compressas mergulhas em água gelada por 5 a 10 minutos, evitando usar gelo diretamente na pele. Veja como preparar compressas frias corretamente e ponto 6. Passar pomadas de H-A-M-A-M acento agudo L e S para as hemorróidas externas, as pomadas com amamelis são uma ótima opção, pois aliviam a irritação, e também estimulam a cicatrização. Música Alguns exemplos de pomadas com essa planta incluem a Hemovirtus, ou a Proctosan, por exemplo. Música As pomadas devem ser aplicadas 2 a 3 vezes por dia, preferencialmente depois do banho. Veja que outras pomadas podem ser usadas, e como preparar uma pomada caseira de amamelis. Música Assim, para sentar de forma mais confortável, pode-se usar uma almofada especial para hemorróidas com um buraco no centro, por exemplo. Música Música Música